Olá, meus irmãos, muito bom dia, Paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma reflexão para a sua vida, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 1. O verso é o de número 2. A Igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que, em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O que me chama a atenção nesse texto é as primeiras frases. A Igreja de Deus, que está em Corinto. Nós vemos aqui que a Igreja, ela está localizada em Corinto, mas também vai identificar que a Igreja, ela tem uma localização celestial. Então, nós temos dois endereços. Nós temos em Corinto, que representa a terra, e temos a Igreja de Deus, que representa o céu. Nós somos dessa terra, nós somos forasteiros, mas nós não iremos permanecer nessa terra, porque a nossa morada é celestial. E sabe qual é o mais interessante? Que o texto vai começar a dizer, a Igreja de Deus. Porque o próprio Jesus Cristo, em Atos capítulo 20, verso 28, vai dizer que Ele deu o seu sangue por amor a mim e por amor a você, Igreja do Senhor. Ele não passou procuração para nenhum pastor. Pastor não é dono de igreja. Bispo não é dono de igreja. A igreja tem um dono. E esse dono, em breve, irá buscar a sua igreja Maranata. Ora, vem Senhor Jesus. Você não é daqui. Você é morador do céu. Alegre o teu coração. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique com essa porção da palavra. Fique com essa porção.